Rango Classificação Rango Classificação Rango Classificação Rango Classificação Hós-pite Hospedeiro Hós-pite Hospedeiro Hóspite Hospedeiro Hóspite Hospedeiro Dópio Em dobro Dópio Em dobro Dópio Em dobro Dópio Em dobro Hánima Alma Hánima Alma Hánima Alma Hánima Alma Cartone animado Desenho animado Cartone animado Desenho animado Cartone animado Cartone animado Cartone animado Desenho animado Candela Objetivo 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 Amicizia Amizade 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 Campo campo transmissão classificação hospedeiro em dobro alma alma cartone animato desenho animado desenho animado candela vela vela objetivo 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 amicizia 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 campo 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 trasmissione transmissão 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 inteligente 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 Senhor Senhor Soldado 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 Spazio 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 Espaço 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 Ala Aze Ala Aze Ala Aze 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 Esercito 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 Adolescente 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 Inseto 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 Ladro Ladra-o Ladro Ladra-o Ladro Ladra-o Ladro Ladra-o surpresa surpresa sorpresa surpresa 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 sorpresa observa intelligente intelligentmm intelligent Legente Signore Signor Signore Signor Soldato Soldado 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 Spazio Espaço 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 Hala Asa Hala Asa Esercito 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 Adolescente 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 Inseto Ladro Sorpresa Sorpresa Isola 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 Sabbia Araya Sabbia Araya Sabbia Araya Sabbia Araya Battere Batida 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 Splendere Brilio Splendere Brilio Splendere Brilio Splendere Brilio Cervello Cerebro Cervello Cervebro Cervello Cervebro 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 Giornale Giornal Giornale Giornal Giornale Giornal Giornal Nebbia névoa névio névoa 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 montanha 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 Angelo Anjo Angelo Anjo Angelo Anjo Angelo Anjo Voce Voz Voce Voz Voce Voz Voce Voz Isola Ilha Isola Ilha Sabbia Araia Sabbia Araia Battere Batida Batida Batere Batida Splendere Brilho Splendere Brilho Cervello Cerebro Cervello Cerebro Cerebro Jornale Jornale Jornal Jornale Jornal Nebbi Nebopia Nebbiah Nebbiah Hebbiah Nebbiah 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 Hebbiah Nébbiah Montanha Petri мой jo Montanha 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 Chronos Hangello Penso Angelo Penso Voce 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 Adulto 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 Deserto 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 Colina 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 Inferno Cipolla Cipolla Cebola Cepolla Cebola 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 Poesia Poema Poesia Poema Poesia Poema Poesia Poema Portafoglio Carteira Portafoglio Carteira Portafoglio Carteira Portafoglio Carteira Nozze Casamento Nozze Casamento Nozze Casamento Nozze Casamento Ferro berro procurar queimar queimar quemar queimar queimar Adulto. 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 Deserto. 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 Collina. Colina. Collina. Colina. Inferno. Inferno 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 Cipolla Cebola 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 Poesia Poema Poesia Poema Portafoglio Carteira Portafoglio Carteira Nozze Casamento Nozze Casamento Ferro 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 Bruxare Quemar Bruxare Quemar Simile Smient Simile Smient Simile Smient Simile Smient Vaso Pot Vaso Pot Vaso Pot Vaso Pot Castello Castelo 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 Minusculo Muito pequeno, minúsculo, muito pequeno, minúsculo, minúsculo, muito pequeno. Droga, 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 droga. aventura fango romântico pericolo pericolo perigo benedire abençoe benedire abençoe benedire abençoe benedire abençoe simile semelhante simile semelhante vaso pot castello 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 minúsculo muito pequeno minúsculo muito pequeno droga 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 aventura 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 fango lama fango lama romântico 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 pericolo perigo perículo perigo Benedire, Abençoe, Cávolo, Repolho, Cávolo, Repolho, Cávolo, Repolho, Cávolo, Repolho, Cávolo, Repolho, Continua, Continuar, Continua, Continuar, 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 Dipolho, Repolho, 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 Repolho. Repolho, 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 Rep Proteger 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 Vista Visão Vista Visão Vista Visão Vista Visão Lixo. Itinerário? Jota. Itinerário? Jota. Itinerário? Jota. Itinerário? Jota. Modelo. Pedronizar. Modelo. Pedronizar. Modelo. Pedronizar. Modelo. Pedronizar. Riparazione. Reparar. Riparazione. Reparar. Riparazione. Reparar Reparar Tesouro 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 Cavolo Repolho Cavolo Repolho Continua Continuar 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 Riqueza 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 Protegere Proteger Protegere Proteger Vista Visão Vista Visão Spezzatura Lixo Spezzatura Lixo Itinerário Jota Itinerário Jota Modelo Padronizar Modelo Padronizar Ripar Riparazione Riparazione Reparar Tesouro 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 Marchio Marca Marchio Marca Marchio Marca Marchio Marca Pílula Comprimido Pílula Comprimido Pílula Comprimido Pílula Comprimido Mordere Mordida Mordere Mordida Mordere Mordida Mordere Mordida Stampa Pressione Stampa Pressione Stampa Stampa Pressione Rubare Robar Rubare 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 Rubar Fascino Charm Fascino Charm Fascino Fascino Charm Charm Descobrir Descobrir Força Possivelmente Força Possivelmente Força Possivelmente Força Possivelmente Diplomato Graduado Diplomato Graduado Diplomato Graduado Diplomato Graduado Duccha Sveiro Duccha Sveiro Duccha Sveiro Duccia. Sveir. Marchio. Marca. Marchio. Marca. Pílula. Comprimido. Pílula. Comprimido. Mordere. Mordida. Mordere. Mordida. Estampa. Pressione. Estampa. Pressione. Rubare. Roubar. 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 Fascino. Charme. Fascino. Charme. Descobrir. 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 Forse. Possivelmente. Forse. Possivelmente. Diplomato. Graduado. Diplomato. Graduado. Duccia. Cheveiro. Duccia. Cheveiro. Palazzo. Palácio. Palazzo. Palácio. Palazzo. 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 Chiodo. Unha. Chiodo. Unha. Chiodo. Unha. Chiodo. Unha. Farinha Paradiso Seu Paradiso Seu Paradiso Seu Paradiso Seu Villagio Aldaia Villagio Aldaia Villagio Aldaia Villagio Aldaia Zfida Zeyfiyu Zeyfiyu Zfida Zeyfiyu Desafio. Salto. Cintura. Cintura. Gioielli. Juaglieria. Gioielli. Juaglieria. Gioielli. Juaglieria. Gioielli. Juaglieria. Arma. 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 Arma Palazzo Chiodo Farina Paradiso Villagio Zafio Sfida Zafio Taco Salto Taco Salto Vita Cintura Vita Cintura Joiali Joalheria Joiali Joalheria Arma 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 Ombra Zombra Ombra Sombra Ombra Sombra Ombra Sombra Condurre Conduzir Condurre Conduzir Condurre Conduzir Condurre Conduzir josas, streta, justo, inimigo, 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 inimigo. Inimigo Língua 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 Sbadilho Bussejar Sbadilho Bussejar Sbadilho Bussejar sbadiglio bucejar forno 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 manica manga manica manga manica manga manica manga chiacchierare bat pap chiacchierare bat pap chiacchierare bat pap chiacchierare bat pap indovina asho indovina asho indovina asho indovina asho ombra sombra ombra sombra condurre conduzir condurre conduzir stretto justa stretto justa nemico inimigo nemico inimigo lingua 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 sbadiglio bucejar sbadiglio bucejar forno 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 manica 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 manga manica manga manica 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 chiacchierare bat pap chiacchierare bat pap chiacchierare bat pap Indovina, acho, indovina, acho, caro, crida, caro, crida, caro, crida, caro, crida, impostato, conjunto, decidir, 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 Se diz Filo 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 Clima 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 sforço, 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 sforço. Célula Célula Alba Ao ver ser Alba Ao ver ser Alba Ao ver ser Alba Alba OVRECER RELAZIONE RELAÇÃO RELAZIONE RELAÇÃO RELAZIONE RELAÇÃO RELAZIONE RELAÇÃO ANNUNCIAR 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 Anunciar. Annunciar. Anunciar. Caro. Querida. Caro. Querida. Impostato. Conjunto. Impostato. Conjunto. Decidere. Decidir. Decidere. Decidir. Filo. Fiu. Filo. Fiu. Clima. 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 Sforzo. 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 Célula. 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 Alba. Overser. Alba. Overser. Relazione. Relazione. Relação. Relação. Annunciar. Anunciar. Annunciar. 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 da qualquer parte, algum lugar, evitare, 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 evitare. Março Pelicinha Ansioso Ansioso Físico Física Físico 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 Efetivo Real Efetivo Real Efetivo Real Efetivo Real Curioso Curioso Aspetar-se Espero Aspetar-se Espero Aspetar-se Espero Aspetar-se Espero Solto 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 Da qualche parte Algum lugar Da qualche parte Algum lugar Evitare Evitar-se Evitare Evitar Marzo 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 Peliccia Pelo Peliccia Pelo Ansioso 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 Fisico Fisico Fisica Fisico Fisica Efetivo Real Efetivo Real Curioso 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 Aspettarsi Espero Aspettarsi Espero Aspettarsi Capítulo Capitolo 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 Anziché em vez de anziché em vez de anziché em vez de anziché em vez de evidenziare rilisar 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 revinziare Lode... Illugiu... Lode... Illugiu... Lode... Illugiu... Lode... Illugiu... Comunicare... 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 Comunicar... comunicare, comunicar, silenzio, 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 Pó. Pouco. Pó. Pouco. Pó. Pouco. Pó. Pouco. Fusione. Fundição. Fusione. Fundição. Pó. 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 P Capítulo Anziché Em vez de Evidenziare Reunçar Evidenziare Reunçar Lode Elogio Lode Illogio Comunicare Comunicar 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 Silenzio 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 Po Pouco Po Pouco Fusione Fundição Fusione Fundição Prémio 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 Surdo 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 Revista Obedire Obedecer Peso 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 Estipendio Salário Estipendio Salário Estipendio Salário Stipendio Salário Locanda Posada Locanda Posada Locanda Posada Locanda Posada Medio 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 Fissare Concertar Fissare Concertar Fissare Concertar Fissare Concertar Ordinato Arrumado Ordinato Arrumado Ordinato Arrumado Ordinato Arrumado Temperatura 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 Sordo Revista Obedire 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 Peso 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 Stipendio Salario Stipendio Salario Locanda Posava Locanda Posava Medio 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 Fissare Concertar Fissare Concertar Ordinato Arrumado Ordinato Arrumado Temperatura 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 Antigo 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 Antico 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 Riva Costa Riva Costa Riva Costa Riva Costa gentile educavo gentile educavo gentile educavo gentile educavo a voce alta em voz alta a voce alta em voz alta já 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 rótulo pista rótulo pista rótulo pista rotolo pista momento 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 seguire segue Seguire. Segue. Seguire. Segue. Seguire. Segue. Altezza. Otura. Altezza. Otura. Altezza. Otura. Altezza. Otura. Campione. A mostra. Campione. A mostra. Campione. A mostra. Campione. A mostra. Antico. Antigo. Antico. Antigo. Riva. Costa. Riva. Costa. Gentile. Educavo. Gentile. Educavo. A voce alta. Em voz alta. A voce alta. Em voz alta. Già. 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 Rotolo. Pista. Rotolo. Pista. Momento 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 Seguire Segue Seguire Segue Altezza Otura Altezza Otura Amostra Amostra Giudice Juiz Giudice Juiz Giudice Juiz 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 Noioso Massante Noioso Massante Noioso Massante Noioso Massante Escalata Escolar 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 Excelente 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 debito divida debito divida debito divida debito divida Medie 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 Diapositiva Slizar Diapositiva Slizar Diapositiva Slizar Diapositiva deslizar agulha 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 avanti aviente avanti aviente avanti aviente 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 ali e bom aluno ali e bo aluno ali e bo aluno Júdice, juiz, juiz, noioso, maçante, noioso, maçante, escalata, escolar, escalata, escolar. Excelente, 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 debito, dívida, debito, dívida, media, 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 media. Diapositiva, deslizar, diapositiva, deslizar. Ago, agulha, ago, agulha, avanti, aviante, aviante. Allievo, aluno, allievo, aluno, salegname, carpintairo, salegname, carpintairo, salegname, carpintairo. Sragola, murango. Sragola, murango. fragola murango mente 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 ó ó ó ó ó ó ó ó ó lana la lana la lana la lana la essere d'accordo e seita essere d'accordo e seita essere d'accordo e seita essere d'accordo aceita stupido 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 em in linea rita dritto in linea rita Rocha, 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 rocha. aceitar 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 falegname carpinteiro falegname carpinteiro fragola murango fragola murango mente 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 o o o lana lá lana lá é ser de acordo aceita é ser de acordo aceita estúpido 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 drito em linha rita drito em linha rita rocha 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 aceitar 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 Atraversare, cruz. Conchiglia, concha. concha gettare lançar gettare lançar gettare lançar gettare lançar la libertad liberdade la libertad liberdade liberdade crescere 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 seme semente 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 Sement Seme Sement Nessuna Nenhum Nessuna Nenhum Nessuna Nenhum Nessuna Nenhum Particularmente Specialmente Particularmente Specialmente Particularmente Specialmente Particularmente Specialmente Arco 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 Esempio 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 Attraversare Cruz Attraversare Cruz Conchiglia Concha Conchiglia Concha Gettare Lançar Gettare Lançar La libertà Liberdade La libertà Liberdade Crescere 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 Seme Sement Seme Sement Nessuna 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 Nenun Particularmente Specialmente Particularmente Specialmente Arco 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 Esempio 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 Desiderio Deszia Desiderio 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 Polo Polo Tosse Peço Peço Tempio Lotto Lotto. Muito. Masticare. Mastigás. Masticare. Masticás. Sfondo. Sfondo. Clínica. Consultório. Clínica. Consultório. Estômago. 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 Desiderio. Desiderio. Desiderio Desajo Polo 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 Tosse 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 Pezzo Peça Pezzo Peça Tempio Tempo Tempio Tempo Lotto Muito Lotto Muito Masticare Masticar 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 Sfundo Fundo Sfundo Fundo Clínica Consultório Clínica Consultório Estom Estomago 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 Relassare Relaxar Relassare Relaxar rilassare, rilassar, rilassare, rilassar, ritorno, ritorna, ritorno, ritorna, ritorno, ritorna, Pratica Diário Diário Alarme Cego 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 Condanna Frase Frase Condanna Frase Condanna Condanna Frase Frase Condanna Frase Frase Truco Truc Truco Truc Truco Truc Truco Truc Solitario 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 Inizio Começar Inizio Começar Inizio Começar Inizio Começar Rilassare Relaxar Rilassare Relaxar Ritorno Retorna Ritorno Retorna Pratica 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 Diario 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 Frase. Condanna. Frase. Frase. Truco. Truc. 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 Solitario. 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 Inizio. Cusar. Inizio. Cusar. Fare. Fas. Fare. Fas. Fare. Fas. Fare. Fas. Dove. Onze. Dove. Onze. Dove. Onze. Dove. Onze. Simpatico. Lugal. Simpatico. Lugal. Simpatico. Lugal. Lugal. Caldo. 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 caloroso. Quando? Sensazione. Sentindo-me? Sensazione. Sentindo-me? Sensazione. Sentindo-me? sensazione sentindo-me a a a a a a a a contento feliz contento feliz contente rico 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 rosso vermelho rosso vermelho rosso vermelho rosso vermelho fare faz fare faz dove onze dove onze simpatico legal simpatico legal caldo caluroso caldo caluroso quando 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 sensazione sentindo-me sensazione sentindo-me também s8. say stay recently you should hear it I was a mistake. Contento. Feliz. Contento. Feliz. Rico. 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 Rosso. Vermelho. Rosso. Vermelho. Sentire. Sentir. Sentire. Sentir. Bellissimo. Ringo. Bellissimo. Ringo. Bellissimo. Ringo. Bellissimo. Ringo. Lavoro. Trabalhos Lavoro Trabalhos Lavoro Trabalhos Lavoro Trabalhos Habitudine Habitu Habitudine Habitu Habitudine Habitu Habitudine Habitu habilitar, habilidade, habilitar, habilidade, 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 habil uniforme uniform angolo 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 vicino 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 de casa. Vizinho. Salado. Sogav. Salado. Sogav. Salado. Sogav. Salado. Sogav. Messa a fuoco. Foco. Messa a fuoco. Foco. Messa a fuoco. Foco. Messa a fuoco. Foco. Sentire. Sentir. Sentire. Sentir. Bellissimo. Linguo. Bellissimo. Linguo. Lavoro. Trabalhos. Lavoro. Trabalhos. Habitudine. Habito. Habitudine. Habito. Habilità. Habilidade. Habilità. Habilidade. Uniforme. 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 Ángulo. Ángulo. Angolo. Angolo. Vicino di casa. Vizinho. Vicino di casa. Vizinho. Salato. Sogav. Salato. Sogav. Messa a fuoco. Fuoco. Messa a fuoco. Fuoco. Livello. Nivel. Livello. Nivel. Livello. Nivel. Livello. Nivel. Nivel. Nunca. Maiimated, nunca, mai, nunca, mai, nunca. Superfície, superfici, superficie, 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 superfici, Crudo História 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 Elenco Pista Elenco Pista Elenco Pista Elenco Pista Di base Vasico Di base Vasico Di base Vasico Di base Vasico Celebrare Com o moro Celebrare Com o moro Celebrare Celebrare Com o moro Assistere Com o moro Com o moro Com o moro Asistere Com o moro Necessario Necessario. 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 Livello. Nível. Livello. Nível. Mai. Nunca. Mai. Nunca. Superficie. 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 Crudo. Cru. Crudo. Cru. Storia. 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 Elenco. Pista. Elenco. Pista. Di base. Vasico. Di base. Vasico. Celebrare. Con un muro. Celebrare. Con un muro. Assistere. Comparecer. Assistere. Comparecer. Necessario. 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 Trane. Trane. Seto. Trane. Seto. Trane. Seto. Intelligente. 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 Entro. Dentro. Entro. Dentro. Entro. Dentro. Entro. Dentro. università, faculdade, università, faculdade, università, faculdade, università, faculdade. Quasi, dificilmente, quase, dificilmente, quase, dificilmente. Quasi, difícilmente, diminuir, 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 Conquistar. Tecnologia. Tecnologia Tecnologia Piegare Dobra Piegare Dobra Piegare Dobra Piegare Dobra Duas vezes Duas vezes Duas vezes Due volte Duas vezes Due volte Duas vezes Trane Sete Trane Sete Inteligente 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 Entro Dentro 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 Università Faculdade Università Faculdade Quasi Difficilmente Quasi Difficilmente Diminui Rédecious Diminui 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 Diminuire Diminui Diminui Piegare, dobra, piegare, dobra, due volte, duas vezes, due volte, duas vezes, ancora, ainda, ancora, ainda, ancora. Ainda. ANCORA. AINDA. FORMA. 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 DEPARTMENTO. 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 Departamento Capace Capaz Capaz Far sapere Informar Informar Far sapere Informar Far sapere Informar Far sapere Informar Como Tal Como Tal Como Tal Como Tal Lavanderia 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 Viaggio Viagem 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 Adormentato Adormentado. 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 Logico. Lógico Ancora Ainda Forma Departamento Capace Far sapere Informar Informar Come Tal Lavanderia Viagem Viagem Adormentado Adormecido Adormentado Adormecido Lógico Logico 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 Libertà Liberdade Libertá 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 Ambiente Meioambiente Ambiente Meioambiente Ambiente Meioambiente Ambiente Meioambiente Solito, costumeiro, solito, costumeiro, solito, costumeiro, respeito, 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 respeito. Respeito Cômpito Tarefa Cômpito Tarefa Cômpito Tarefa Cômpito Tarefa Vário Vários Vário Vários Vário Vários Vário Vários A rendersi conto Perceber A rendersi conto Perceber A rendersi conto Perceber A rendersi conto Perceber Possibile Possível Possibile Possível 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 Tema Redação Tema Redação Tema Redação Tema Redação Ativo 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 Ativo. Libertá. 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 Ambiente. Meio ambiente. Ambiente. Meio ambiente. Solito. Costumeiro. Solito. Costumeiro. Respeto. Respeito. 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 Compito. Tarefa. Compito. Tarefa. Vario. Varios. Vario. Varios. Rendersi conto. Perceber. Rendersi conto. Perceber. Possibile. Possível. Possibile. Possível. Tema. Redação. Tema. Redação. Ativo. 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 Rápido. 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 milhão 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 a Hoe Ê Ã Tê Hanque a te. Meravigliar-se. meraviglia meravigliarsi meraviglia meravigliarsi meraviglia meravigliarsi meraviglia eletrico eletricum eletrico eletricum eletricum eletrico Electricum Minore Menor Minore Menor Minore Menor Minore Menor Senza Sei Senza Sei Senza Sei Senza Sei Soffrire Sofra 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 Falso 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 Estrano Estranho 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 RÁPIDO MILHÃO RANQUE MERAVIGLIARSI 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 ELETRICO ELETRICUM MINORE MENOR MINORE MENOR SENZA SEI SENZA SEI SOFRIRE SOFRA SOFRIRE SOFRA FALSO 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 STRANO STRANHO 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 INATTIVO OCIOSO INATTIVO OCIOSO INATTIVO OCIOSO INATTIVO OCIOSO ABBASTANZA ABASDANÇE ABASDANÇE ABASSTANÇE ABASDANÇE ABASTANÇE ABASDANÇE ABASDANÇE educare 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 certo 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 Estrutura Estrutura Esaminare Esaminare Dispessore Grosso Tra Entr 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 Prestare Entrustar Prestare Entrustar Prestare Entrustar Prestare Entrustar Litigare Discutir Litigare Discutir Litigare Discutir Inattivo 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 Educare 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 Certo 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 Estruttura Estrutura 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 Tra Entre Prestar 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 Litigar Discutir Litigar Discutir Importa Importam Importa Importam 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 Vela 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 Sviluppare Desenvolve Sviluppare Desenvolve Desenvolve Batalha 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 União Recuperar Bolire Ferver Bolire Ferver Bolire Server Campanha 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 significar 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 nessuno ninguém nessuno ninguém Nessuno, ninguém, nessuno, ninguém, importa, importam, 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 vela, 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 Desenvolve, 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 batalha, 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 unione, união, união, Recuperare, recuperar, recuperare, recuperar, bolire, ferver, bolire, ferver, Campanha, 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 significare, significar, 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 Nessuno Ninguém Nessuno Ninguém Guaio Problema Guaio Problema Guaio Problema Guaio Problema Pazzo Louco Pazzo Louco Pazzo Louco Pazzo Louco Far cadere Solta Far cadere Solta Far cadere Solta Far cadere Solta Elementare Ilmentar Elementare Elementar 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 Talento 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 Tribunale Tribunal 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 Male Machucar Male Machucar Male Machucar Male Machucar Dietro a Atrás Dietro a Atrás Dietro a Atrás Dietro a Atrás Inseris-se Adicionar Inseris-se Adicionar Inseris-se Adicionar Inseris-se Adicionar Sopra Acima Sopra Acima Sopra Acima Sopra Acima Guaio Problema Guaio Problema Pazzo Loco Pazzo Loco Far cadere Solta Far cadere Solta Elementare Elementar Elementare Elementar Talento 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 Tribunale Tribunal Tribunale Tribunal Male Machucar Male Machucar. Dietro a. Atrás. Dietro a. Atrás. Inseris-se. Adicionar. Inseris-se. Adicionar. Sopra. Acima. Sopra. Acima. Attività commerciale. Un negocio. Attività commerciale. Un negocio. Attività commerciale. Un negocio. Attività commerciale. Un negocio. Applicare. Applic. Applicare. Applic. Aplique Propiedade Propiedade Solido Orgulloso 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 La sconfitta Derrota Derrota. Prendere um préstito. Pedirem prestado. 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 Spaventare. Amgrontar. Spaventare. Amgrontar. Spaventare. Amgrontar. Spaventare. Amgrontar. Natura. Natureza. Natura. Natureza. Natura. Natureza. Natura. Natureza. Effetto. 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 Ativitá comerciale, um negocio, ativitá comerciale, um negocio. Applicare, aplique, aplicare, aplique. Propiedad, solido, orgulhoso, orgulhoso, orgulhoso. Las confitá, derrota. Prendere um préstito, pedir emprestado. Spaventare, amedrontar. Spaventare, amedrontar. Natura, natureza. Natura, natureza. Effetto, effeto. Effetto, effeto. Cultura, cultura, cultura. Cultura, cultura. Cultura, cultura. Cultura. Militare, militars. Militare. 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 Militares. Aparire. Aparecer. Aparire. Aparecer 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 Valore Valor Valore Valor Valore 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 Valor Respondere Resposta Respondere Resposta Respondere Resposta Respondere Resposta Medicina Remedio Medicina Remedio Medicina Remedio Medicina Remedio Collegare Collegar. 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 Perfeccionare. Perfeito. Perfeccionare. Perfeito. Perfeccionare. Perfeito. Perfeccionare. perfeito diverso diferente diverso diferente diverso diferente diverso diferente fiducia confiar em fiducia confiar em fiducia confiar em fiducia confiar em cultura 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 militare militares 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 aparire aparecer aparire aparecer valore valor 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 respondere resposta respondere medicina medicina remédio medicina remédio collegare conectar collegare conectar perfezionare perfeito perfezionare perfeito perfeito diverso diferente diverso diferente fiducia confiar em fiducia confiar em regione 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 Cittadino Cidadão 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 Primestre 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 Trimestre Colpevole Culpado 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 Parecchi De várias Parecchi De várias Parecchi De várias Parecchi De várias Fatto Facto Fatto Facto Fatto Facto Fatto Facto Dolore Dor Dolore Dor Dolore Dor Incontro Partida Incontro Partida Incontro Partida Incontro Partida Importante 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 importante, 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 exercício, 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 exercício exercício regiône 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 cittadino cidadão 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 trimestre 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 colpevole culpado culpevole culpado parecchi de várias parecchi de várias facto 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 dolore dor dolore dor incontro partida incontro partida importante 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 esercizio 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 Grano. Trigo. Grano. Trigo. Grano. Trigo. Grano. Trigo. Ordem. 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 Imaginare. Imagina. Imaginare. Imagina. Imaginare. Imagina. Imaginare. Imagina. Coragem. 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 Principale. A principal. Principale. A principal. Principale. A principal. principale a principal noite nós não até nós noite nós noite nós errore errore erro errore errore Speciale Honore Honra Honra Honore Honra Honore Honra Corretta Crisir Corretta Crisir Corretta Crisir Corretta Crisir Grano Trigo Grano Trigo Ordine Ordem Ordine Ordem Imaginare Imagina Imaginare Imagina Coraggio Coragem 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 Principale A principal Principale A principal Noche Nós Noche Nós Errore Erro 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 Speciale Special 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 Honore Honra 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 Correta Correta Corregir Correta Corregir Societá Sociedad Societá Sociedad 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 Equilibrio Equilibrar Equilibrio Equilibrar Equilibrio Equilibrio Equilibrar Schiavo Escravo Schiavo Escravo Schiavo Escravo Schiavo escravo manilha lidar com manilha lidar com manilha lidar com manilha lidar com polvere 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 o polvere o marina militare marina marina militare marinha Marina Militare, Marinha, Marina Militare, Marinha, Partire, Sair, Partire, Sair, Partire, Sair, Personagem, 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 Nazione 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 Guida Ghia Guida Ghia Guida Ghia Guida Guia Societá Sociedad Sociedad Equilíbrio Equilibrar Equilibrio Equilibrar Schiavo Escravo Schiavo Escravo Maniglia Guidar con Maniglia Guidar con Polvere Po Polvere Po Marina Militare Marigna Marina Militare Marigna Partire Partire Sair Partire Sair Personaggio Personagem Personaggio Personagem Nazione 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 guida 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 guia posto local posto local posto local terra show terra show terra show terra show dozzina dozzia 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 instrumento fermenta instrumento fermenta instrumento fermenta instrumento fermenta companho companheiro companho companheiro companho companheiro companho companheiro movimento 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 difficile 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 impaurito disperso imperipe disperso imperipe disperso imperipe disperso Público Imposta Posto Local Posto Local Terra Chão Terra Chão Dozina Dúzia Dozina Dúzia Instrumento Ferramenta Instrumento Ferramenta Companho Companheiro Companheiro Movimentos Movinen Movimento Movimento Movinen Difícile Difícil 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 Alfredo Recioso. Empourito. Recioso. Público. 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 Imposta. Imposto. Imposta. Imposto. Malatia. Doença. Malatia. Doença. Malatia. Doença. Malatia. Doença. Fallire. Failhou. Failure. Failure. Fallire. Failure. Failure. Mobília. Mobília. Mobília Folla Multidão Folla Multidão Multidão Folla Multidão Radice Raios Radice Raios Radice Raios Radice Raios Revisione Provaja Preguiçoso Scommessa Aposta 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 Lidares 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 Médico 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 Málatia Doença Malatia Doença Falire Falhou Falire Falhou Mobília 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 Folla Multidão Folla Multidão Radice Raiz Radice Raiz Revisione Proveja Revisione Proveja Pigro Preguiçoso Pigro Preguiçoso Scomessa Aposta Scomessa Aposta Affare Lidar Affare Lidar Médico 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 Resultato 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 Marca 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 Paco Pecoc Paco Paco Pecoc Paco PECOTS ANZIANO SENIOR ANZIANO SENIOR ANZIANO SENIOR ANZIANO SENIOR PENTOLA MACOGNA PENTOLA MACOGNA PENTOLA MACOGNA INCIDENTE ACIDENTE INCIDENTE ACIDENTE INCIDENTE INCIDENTE ACIDENTE ACIDENTE INCIDENTE ACIDENTE PERDONARE PERDOAR 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 perdonare, perdoar, 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 ragionare, razão, ragionare, razão, ragionare, razão, concurso, 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 resultado, 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 Orrore Marca Paco Anziano Pêntola Pêntola Maconha Incidente Acidente Perdonare Perdoar Perdoar Ragionare Razão Concurso 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 Comercio 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 Veleno Poção Veleno Poção Veleno Poção Veleno Poção Poção, escavare, escavação, escavare, escavare, escavação, escavação, termine, prazo, termine, prazo, termine, prazo, termine, prazo, singolo, solteiro, Súngulo Solteiro Súngulo Solteiro Súngulo Solteiro Anula Cancelar Anula Cancelar Anula Cancelar Anula Cancelar Gigante 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 Grammatica 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 Grammatica. Grammatica. Diligente. 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 Rotaia. Trilho. Rotaia. Trilho Comércio 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 Veleno Poção Veleno Poção Escavare Escavação Escavare Escavação Términe Prazo Términe Prazo Síngulo Solteiro Síngulo Solteiro Anula Cancelar Anula Cancelar Gigante 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 Grammatica 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 Gramática Diligente Grito 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 Grado 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 Combattimento Luta Combattimento Luta Combattimento Luta Combattimento Luta Futuro Atraverso 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 Século 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 Averso Suceder Averso Suceder Averei sucesso Suceder Averei sucesso Suceder Energia Poder Energia Poder Energia Poder Energia Poder Neto Vícivo. Neto. Amo più. Amplu. Amo più. Amplo. 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 Grido. Gritar. Grido. Gritar. Grado. Grau. Grado. Grau. Luta. Futuro. 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 Século. 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 Avere successo. Susceder. Avere successo. Susceder. Energia. Poder. Energia. Poder. Netto. Vícivo. Netto. Vícivo. Amo più. Amplo. 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 Sparare. Tiro. Sparare. Tiro. Sparare. Tiro. Pianeta. Planeta. 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 Planeta Pianeta Planeta Sapone Sibonete Sapone Sibonete Sapone Sibonete 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 Adelire Junts Adelire Junts Adelire Junts Adelire Junts Folho Folha 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 Stanco Cansado Stanco Cansado Stanco Cansado Stanco Cansado Oceano 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 Nido Promettere Tuono Trovão Tiro Pianeta Saponês Saponês Aderir Juntes Aderire Juntes Foglio Folha Foglio Folha Stanco Cansado Stanco Cansado Oceano 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 Nido Nido Ninho Nido Ninho Promettere 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 Promessa Tuono Tuono Trovão Tuono Trovão Capitano Capitão Capitano Capitão Capitano Capitão 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 Senso Sentido Senso Sentido Senso Sentido Senso Sentido Azienda Empresa Pression Prezo Prezzo 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 Preço Retardo Limora Removere 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 Disco Registro Disco Registro Disco Registro Disco Registro Speziato Picante Speziato Picante Speziato Picante Speziato Picante Tempesta Tempestade Tempesta Tempestade Tempesta Tempesta Tempestade Tempestade Capitano, Capitão, 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 Senso, Sentido, Senso, Sentido, Azienda, Impresa, Azienda, Impresa, Prezzo, 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 Retardo, Limora, Rimuovere, 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 Disco, Registro, Disco, Registro, Especiado, Picante, Especiado, Picante, Tempesta, Tempestade, Tempesta, Tempestade, Svegliare, Despertar, Svegliare, Despertar, Sala, Corredor, Sala, Corredor, Sala, Corredor, Tímido, 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 Calore, 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 Legge Repetere Repetir Milhares Interesse 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 Contato Corredor Tímido Tímido. 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 Calore. Calor. Calore. Calor. Legge. Lei. Legge. Lei. Ripetere. Repetir. Repetere. Repetir. Migliore. Melhor. Migliore. Melhor. Interesse. 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 Blocare. Quadra. Blocare. Quadra. Attacco. Attac. Attacco. Attac. Contatto. 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 Conversazione. 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 Conversação. 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 Pilota. Piloto. Pilota. Piloto. Pilota. 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 Juventude. Juventude. juventude la zona aria 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 personale funcionarios personale funcionarios personale funcionarios personale funcionarios vantagem 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 coda rabo coda rabo coda rabo gesto 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 Colpa 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 Troca Colpa Trata Morto 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 Conversazione Conversação Conversazione Conversação Pilota Piloto Pilota Piloto Juventude 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 La zona Aria La zona Aria Personale Funcionarios Personale Funcionarios Vantaggio Vantagem Vantaggio Vantagem Coda Rabo Coda Rabo Gesto 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 Colpa Culpa 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 Morto 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 Perdere 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 Guerra 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 Sofio Golpe Sofio Golpe Sofio Sofio Golpe Salvare Salvare Salvar, 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 carica, carga, carica, cargai. Divário Lacuna Divário Lacuna Divário Lacuna Divário Lacuna Maniera 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 Eccitado Animado Eccitado Animado Eccitado Animado Eccitado Animado Guadagno Ganho Guadagno Ganho Guadagno Ganho Guadagno Ganho Maschio Masculino Maschio Masculino Maschio Masculino Maschio Masculino Perdere Perderes Perdere Perderes Guerra 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 Soffio Golpe Soffio Golpe Salvare 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 Caricar 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 Cargar Divario Lacuna Divario Lacuna Manera 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 Excitato Animado Excitato Animado Guadagno Ganho Guadagno Ganho Maschio Masculino Maschio Masculino Masculino Pari Igual Pari Pari Igual Pari Pari Igual Pari Pari Igual Social Manera Masculina Contest 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 Contrest Devaixo Lúpolo Pol Lúpolo Pol Lúpolo Pol Lúpolo Pol FRA Entre FRA Entre FRA Entre FRA Entre Fino a Até Fino a Até Fino a Até Fino a Até Cone Con Puó essere Talvez Puó essere Talvez Puó essere Talvez Puó essere Talvez Mancanza falta mancança dubio Pari Pari Onesto Soto Debaixo Lúpulo Polo Polo Fra Entre Fra Entre Fino a Até Fino a Até Con 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 Può essere Talvez Può essere Talvez Mancanza Falta Mancanza Falta Dubbio Duvida Dubbio Duvida Dovere Dubbio Dovere Dubbio 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 Salire Dubbio Subir Dubbio 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 Diffundido Muito difícil Muito difícil Muito difícil Diffundido Basta Grande Basta Grande Basta Grande Basta Grande. Preparare. Preparar. Preparare. Preparar. Preparare. Preparar. Preparar. Confortevole. Confortável. Confortevole. Confortável. Confortevole. Confortável. confortável, confortável, em outro lugar, em outro lugar, em outro lugar, em outro lugar. Assim sendo. Respiração. Respiração. Avolgere. Embrulho. Avolgere. Embrulho. Avolgere. Embrulho. Avolgere. Embrulho. Dovere. Devo. Dovere. Devo. Salire. Subir. Salire. Subir. Molto diffuso. Diffundido. Molto diffuso. Diffundido. Diffundido. Basto. Grande. Basto. Grande. Preparar. T calor mesmo. T傑ândia. T reduzer. Comfortável. T inscreva-se. Tudo. T sexy. Perciou, assim sendo. Respiro, respiração. Avolgere, embrulho. Avolgere, embrulho. Dividere, dividir. Dividir, dividir. Dividir, dividir. Dividir, dividir. Scopo, scopo. Scopo, scopo. Scopo. Scopo, scopo. Scopo. Mentre. Enquanto. Mentre. Enquanto. Mentre. Enquanto. Aumentare. Levantar. Aumentare. Levantar. Aumentar Levantar Aumentar Levantar Confine E fronteira Confine E fronteira Confine E fronteira Confine E fronteira Tendere Tender Tendere Infatti? De fato De fato Operare Costume Personalizadas Costume Personalizadas Costume Personalizadas Costume Personalizadas Tratare 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 Tratare. Tratar. Dividere. Dividir. Dividere. Dividir. Scopo. 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 Mentre. Enquanto. Mentre. Enquanto. Aumentare. Levantar. Aumentare. Levantar. Confine. Afrontare. Confine. Afrontare. Tendre. Tendir. Tendre. Tendir. Infatti. De fato. Infatti. De fato. Operare. Operar. Operare. Operar. Costume. Personalizabas. Costume. Personalizabas. Tratare. Tratar. Tratare. Tratar. Produzir. 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 Parente. Relativo. Relativo. Parente. Relativo. Parente. Relativo. Parente. Telayo. Quadro. Armação. Telaio Quadro, Armação Telaio Quadro, Armação Telaio Quadro, Armação Redurre Reduzir Redurre Reduzir Redurre Reduzir Redurre Reduzir Depresso Depressivo 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 Svelho Acordado Svelho Acordado Svelho acordado, svelho, acordado, ingresso, entrada, ingresso, entrada, ingresso, entrada, ingresso, entrada, maleducado, russairo, maleducato, russairo, maleducato, russairo, coperchio, tampa, coperchio, tampa, coperchio, tampa, coperchio, tampa, deluso, desapontado, deluso, desapontado, deluso, desapontado. Produzir. Parente. Relativo. Parente. Relativo. Telaio. Quadro, armação. Telaio. Quadro, armação. Redurre. Reduzir. Redurre. Reduzir. Depressivo. 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 maleducado, rossairo, maleducado, rossairo, coperchio, tampa, coperchio, tampa, deluso, desapontado, carità, 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 Caridade Spiegare Explicar Impressionare Impressionare Impressionar 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 Multiplicar 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 alertar providenciar fornire, providenciar, fornire, providenciar, fornire, providenciar. Comunidade Plano Piatto Plano Apartenere Portensir Apartenere Portensir Apartenere Portensir Apartenere Portensir Di valore Que vale a pena? 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 Carità Caridade Carità Caridade Spiegare Explicar Spiegare Explicar Impressionare 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 Multiplicare 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 Fornir, providenciar, fornir, providenciar. Comunidade, comunidade, comunidade. Piatto, plano, piatto, plano. A partenere, pertencer, a partenere, pertencer. Di valore, que vale a pena. Di valore, que vale a pena. Creare, criou, criou, criou. Criou, creare, criou. Anche se, apesar. Anche se, apesar. Anche se, apesar. Anche se, apesar. Deliberato. 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 Experimentare Sembrar Sembrare, parece, sembrare, parece, sembrare, parece, confuso, confundir, confuso, confundir, nominare, nomiás, nominare, nomiás, seppellire, entijar, seppellire, entijar, seppellire, entijar, esperienza, 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 lamentarsi, reclamar, lamentarsi, reclamar, lamentarsi, reclamar, Lamentar-se Reclamar Creare Criou Creare Criou Anche se Apesar Anche se Apesar Deliberato Deliberar Deliberato Deliberar Experimentare Experimentar Experimentare Experimentar Sembrare Parece Sembrare Parece Confuso Confundir Confuso Confundir Nominare Nomiar 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 Seppellire Enterrar Enterrar Seppellire Enterrar Experienza Experiencia 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 Lamentar Lamentar-se Reclamar Lamentar-se Reclamar Fino Até Fino Até Fino Até Considerare Considerare Que diz respeito Considerare Que diz respeito Considerare Que diz respeito Considerare Que diz respeito Baquete Posinho Baquete Esprimere Expressar Expressar Esprimere Esprimere Expressar documento sebbene sebbene apesar vota taxa vota taxa vota taxa vota taxa complicato 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 cuscino travesseiro cuscino travesseiro cuscino travesseiro cuscino travesseiro cuscino cuscino travesseiro cuscino travesseiro Troca, escâmbio, troca, escâmbio, troca, fino, até, fino, até, considerare, que diz respeito, considerare, que diz respeito. Baquete, pauzinho, baquete, pauzinho, esprimere, expressar, esprimere, expressar, documento, 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 sebbene, apesar, sebbene, apesar, vota, taxa, vota, taxa, Complicado, 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 flúso, fluxo, flúso, fluxo, 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 flúso, fluxo, piutasto, em vez, piutasto, em vez, piutasto. em vez, impiegato, escriturário, impiegato, escriturário, impiegato, escriturário. ammettere, admitem, compartilhar, compartilhar, compartilhar. condividere, compartilhar, servire, 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 ingannar, 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 Enganar. Competere. Competir. Competir. Competere. Competir. Competere. Competir. Dano. Prejuízo. Dano. Prejuízo. Dano. Prejuízo. Dano. Prejuízo. Complezo. Complexo. Complezo. Complexo. Complezo. Complexo. Complezo. Complexo. Flusso. Fluxo. Flusso. fluxo piuttosto em vez piuttosto em vez impiegato escriturário impiegato escriturário admitem 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 condividere compartilhar condividere compartilhar servir 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 enganar 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 competere competir 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 dano prejuízo dano prejuízo complexo 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 ��요 ou prejuízo prejuízo espiriat